A Câmara dos Deputados aprovou na sessão deliberativa desta quinta-feira a proposta que institui medidas para tentar garantir a igualdade salarial entre mulheres e homens na realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. O texto aprovado é um substitutivo elaborado pela relatora e deputada Jaque Rocha, que visa alterar a consolidação das leis trabalhistas, a fim de estabelecer uma obrigatoriedade de igualdade salarial. Foram 325 votos favoráveis e 36 contrários ao parecer final de Jaque Rocha. Em razão de um acordo, não foram apresentadas alterações na PL. Em caso de descumprimento da lei, o empregador pagará multa, que equivale a 10 vezes o valor do novo salário devido ao empregado discriminado. Caso haja reincidência por parte do empregador, o valor da multa será o dobro. O projeto também prevê que empresas com mais de 100 empregados publiquem a cada seis meses um relatório de transparência salarial, como uma forma de facilitar a fiscalização do Ministério Público. As empresas que não cumprirem esse requisito podem ser multadas em até 3% da folha de salários, limitada a 100 salários mínimos. Além disso, o texto propõe outras medidas, como a disponibilização de canais específicos para denúncia, a promoção e implementação de programas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho e o fomento à capacitação e formação de mulheres. Obrigado. Obrigado.